Depois de ver o segundo e terceiro classificados à entrada da oitava jornada, anualmente Ferroviário da Peira e o homônimo de Lixinga, perderem pontos em Pemba e Maputo, respectivamente, a Black Bulls entrou em campo sendo que uma vitória a colocaria mais distante dos seus diretos perseguidores. O Ferroviário de Nampula também entrou para a partida disposto a lutar pelos três pontos, protagonizando uma disputa equilibrada nos instantes iniciais da contenda, disputada no bem-tratado relevado número dois do Complexo Esportivo de Tchumen. No primeiro lance de perigo, o guarda-redes Ivan Urubal só pode agradecer a base do seu poste por ter evitado o pior para as suas redes. Porém, só a passagem do minuto 33 é que se gritou golo neste recinto, quando Melke faz uma assistência para Vitor, que consegue enganar a defensiva contrária e ao guarda-redes vazito. Pôs conseguiu direcionar o seu remate para o fundo das redes, inaugurando o ativo. O Ferroviário de Nampula reagiu a essa desvantagem, obrigada ao guarda-redes Ivan a aplicar-se para evitar que a bola entrasse para a sua baliza, numa altura em que a equipa visitante pressionava para chegar ao gol de igualdade, que teimava em aparecer até o pito final da primeira parte. Na segunda parte e aos 54 minutos, Danilo tira um despejo para o interior da área de baliza. A defensiva dos Achinenes ficou cravada na relva, à espera de um pretenso fora de jogo, quando Melke cabeceia subtilmente a bola e Vitor deu sequência à jogada e rematou para o interior da baliza, fazendo 2 a 0, e fez o bis na sua conta pessoal na partida. O Ferroviário de Nampula não desistiu do jogo e foi na sequência de um livre que chegou ao seu golo, quando estavam jogados 74 minutos. Há um primeiro desvio na zona do primeiro posto, até que o Saman, de cabeça, e como mandam as regras, remata para o fundo das redes de Ivan Urubal. Os Achinenes voltaram a ameaçar a baliza de Ivan, que no segmento de um livre não consegue chegar à bola, que é desviada para a direção das suas redes, mas Danilo fez um corte providencial, quando esta já se dirigia para o fundo das malhas, evitando aquele que seria o golo de empate na partida, quando estavam jogados 86 minutos. Pouco depois, terminava o jogo, que dava mais 3 pontos à equipa da Black Bulls, que estendeu para 7 a sua vantagem para com o segundo classificado do Moçambola, no final da oitava jornada da competição. É assim, tranquilo nunca é, porque ainda faltam muitas jornadas. Agora, obviamente, dá-nos em termos pontuais uma boa vantagem pelas equipas que lutam também pelo título, mas ainda falta muito caminho, e como se pôde ver hoje, vamos sofrer até matematicamente conseguirmos o objetivo. Não tenho dúvidas nenhumas disso, é para isso que preparamos a equipa, e pronto, também dar aqui mérito ao adversário. Triste perder assim, porque os meus jogadores deram tudo, é que deram os parabéns à minha equipa, que nunca abaixou os braços. Tivemos, de facto, logo no início, tivemos muitas chances de marcar, não conseguimos, mas sabíamos que esse adversário podia nos dar um contragolpe, mas num erro defensivo, dentro da área, o Black Bulls chega a 1-0. Não baixámos, fomos até o intervalo, viemos com outras missões mais claras, que é atacar, tínhamos os corredores para atacar, mas acontece que houve um erro outra vez, defensivo, a bola sai da esquerda, a nossa defesa não acompanha o avançado que vai cabecear, e eles chegam a 2-0. A partir daí era jogar tudo ou nada.